Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yasmin Tassula aqui na área e hoje nós estamos hoje na Expo Favela Bahia. Pois é pessoal, esse evento que acontece em vários estados do país, mas aqui em Salvador é diferenciado. Tem um molho baiano, pois é. Esse evento tem o propósito de unir o empreendedorismo da favela, os empreendedores da favela com os investidores do asfalto. A galera que está aqui disposta a investir nos novos negócios para promover a nossa inclusão na economia. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que está rolando aqui no evento. Estou aqui bem na entrada. Eu tinha feito o meu credenciamento anterior pelo site, então foi super fácil. Só fiz mostrar aqui o meu acesso e já liberaram. E mais, este evento está acontecendo aqui no Armazém, no Lauro de Freitas, no Parque Shopping. Pois é gente, minha cidade, Lauro de Freitas, está recebendo eventos super legais aqui. Eu fico até emocionada. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, na verdade a Expo Favela Innovation é uma competição de empreendedorismo. Pois é, várias etapas acontecem em alguns estados do país e selecionam-se 10 empreendedores de impacto nas suas comunidades para concorrer a uma etapa nacional. Então ali a gente está vendo o espaço do competidor. Já vou lá mostrar para vocês o que temos por aqui. Gente, olha que coisas lindas que eu achei aqui. Mas que gracinha. Olha que coisa lindas que eu achei aqui. Olha que coisa lindas que eu achei aqui. Meu nome é Rafaela, eu sou do Engenho Velho da Federação, sou CEO da loja Soul de Fibras Cabelo, uma loja especialista em alongamentos para mulheres negras com cabelo de fácil aplicação com lenços, e estou aqui na Expo Favela que me deu a oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho. Olá pessoal, eu sou o Joana, representante aqui da Marajela. Olá pessoal, eu sou o Joana, representante aqui da Marajela. Estamos em uma empresa de produtos naturais, veganos, a base de artilha, participando da Espo Favela, tem sido uma experiência bem legal. Estamos aqui com os nossos produtos, fazendo o lançamento também de um novo produto, que é o nosso detalhe capilar. Temos aqui os sabonetes, a base de artilha e as próprias adiões. Temos também os nossos utensílios, para auxílios do uso dos nossos produtos. São alguns feedbacks e alguns resultados do uso dos nossos produtos. Temos também os nossos produtos. E aí, o Jornal da Manhã é a gente que paga, o cheiro não passa nada, o que está subindo o cifreio, anota a placa. Por cá, onde o mal não alcança e a inveja não atinge. Só tem priveste bravo, a cara do encado, o cabelo disfarçado. Num copo, uma nota, e elas não resistem. Quando é esse sol no topo, nós já se prepara só para ver. Ela balancha, foi maluco. Vinte milionária, com mochila da nave é suor. Se quem tá segurar é pior, nós combina a sítio sem ideia. Sei que no visto só, que se a capa de ganha, enfim, ela te protege. Nós combina o jogo, já dizia a mandal se caminhar. Vem, 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 vem. Pilota essa nave, pilota essa nave. Pra quem não nos conhece, nós somos a família tríplice, diretamente de portão. Tamo, é isso aí, família. Tamo há apenas 16 anos no corre, superando estatísticas, vivendo, fazendo hip hop acontecer aqui nessa cidade. Levando autoestima, levando empoderamento pra juventude preta da nossa cidade. Saindo de um lugar que muitas pessoas são acostumadas a conhecer, Lauro de Frentas, por ocupar o ranking das cidades mais violentas do Brasil. Mas a gente tá aqui pra mostrar que a favela tem talento, que a favela tem potência. Tá ligado? É desse jeito. Gente, e além de uma confissão, a Esmo Pará também tem um lugar de conexões. Então tem palestras aqui, tem vários conteúdos, uma programação bem legal. Tem música, tem podcast sendo gravado. Então tem universidades aqui também. Tem que estar no Sinal de Cimatec, a minha instituição, pra quem não sabe, formei o Sinal de Cimatec e voltei agora pra fazer o meu estado também. Então hoje já teve algumas palestras por aqui, e daqui a pouco tem mais. Eu vou acompanhar uma, se eu não me engano é uma de 50 na carta que eu mostro pra vocês. Pessoal, e eu não posso deixar de marcar aqui a presença do Sinal de Cimatec. Pois é, temos um stand aqui que tá fazendo bastante sucesso entre a criançada, que é a Atlética Falcum, que é uma atlética voltada pra esportes digitais, games, competições. Mas, né, trouxe aqui uma dinâmica, uma arena gamer pra Expo Favela Bahia. Gente, aproveitei aqui o estúdio. Invadiu o estúdio de Bahia meio-dia. Dei uma aqui de repórter. Dona Patrícia, não fique brava comigo. Mas vocês sabem, ela me criou pro mundo, né? Então eu posso aproveitar as oportunidades. E eu vou ter um vídeo aqui editado. Tô só aguardando. Aqui, ó, gente. Eles montaram um estúdio. Aí a gente pode vir aqui e dar uma de repórter, né? Que faz a gravação e, ao mesmo tempo, ele já editam e manda pro e-mail. Muito legal essa ideia. Gostei. Normalmente, esse carro aqui, ele trabalha com... Manda o sinal mesmo ao vivo. Manda o sinal ao vivo. É meu. Só vai acreditar quando eu ouvi a música aí. É... Deixa... Deixa ele soltar. Qual é o seu nome? É Yasmin Tasla. É com Y... Yasmin. Com M no final. T-H-A-S-L-A. Yasmin Tasla. Yasmin Tasla. Exatamente. Meu vídeo já tá... Tá muito grau. Oi, pessoal. Aqui é Yasmin Tasla. Invadi o estúdio do dia aqui na Expo Favela pra contar o que eu estou achando do evento. E esse evento está muito legal. A organização aqui é super massa. E é um evento pra potencializar os empreendedores da favela. Então eu vim aqui pra estudar e conferir também as novidades. Vem conhecer. Oi! Obrigada, gente. A gente já é diferenciada. Gostei. Ela não falou nem maravilhoso, nem incrível. Oi, pessoal. Aqui é Yasmin Tasla. Invadi o estúdio do Bahia Meio Dia aqui na Expo Favela pra contar o que eu estou achando do evento. E esse evento está muito legal. A organização aqui é super massa. E é um evento pra potencializar os empreendedores da favela. Então eu vim aqui prestigiar e conferir também as novidades. Vem conhecer. Pessoal, está rolando mais de fácil. Muito interessante sobre políticas públicas do empreendedorismo na favela. Vamos conferir? Esses empreendedores, eles conseguem se olhar. A gente tem um grande exemplo que a Expo Favela. Que é uma reunião de vários empreendedores. Pessoas que, com a corte ou sem a corte, elas sobrevivem a partir daquilo que elas produzem. Com isso nasceu a Expo Favela, que eu mesmo entendo que é uma grande solução. Começa a vender, começa a vender. E tinha, às vezes, no final do dia, a gente falava, poxa, vendei tudo. Vendi tudo e não sobrou só isso. Não era isso que eu pensei que ia acontecer. Então, o dinheiro, no final do dia, não deu certo. Não era esse valor que ela batava. Então, saber o que é uma desfacagem, como é que tu faz, o que é uma ficha técnica que precisa ser feita. Tem que saber quanto a gente gastou, quando a gente vai vender o valor, vai ser ficado certinho. E, para mim, isso também foi muito mais importante. É muito. Do ponto de vista de tecnologia, você tem oportunidades para identificar nicho, para atingir esse nicho, para gerenciar o seu negócio. Quando eu entrei, não existia algumas ferramentas, como eu entrei hoje, de ERP, por R$99,00. Gente, estou aqui agora no estande do governo do estado da Bahia, que está divulgando o projeto Sou Fus. Para quem não conhece, o Sou Fus é um movimento do governo do estado, que envolve várias políticas, vários projetos muito legais para a juventude. Tem o Partiu Estágio, que é um projeto para divulgar oportunidades de estágio na administração pública para jovens universitários. Tem também o Bolsa Presença, que é um projeto de investimento do governo para aumentar e garantir a presença dos estudantes, diminuir a evasão escolar. Então, quando a gente fala de políticas públicas, principalmente para a juventude, nosso governo está mandando bem, viu? Então, vou deixar aqui esse recado. Pessoal, também está rolando algumas presenças ilustres aqui na Expo Papela. Então, quem está ali tirando foto, dando autógrafos, é Jovem Dex, um cantor de hip-hop baiano de Feira de Santana, galera. Então, está movimentando aqui a juventude, todo mundo na fila, para atietar aqui o artista. Pessoal, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas foi maravilhoso compartilhar a experiência da Expo Papela Bahia com vocês. Continuem ligadinhos na programação da Rede Sempre. Tchau! 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 Tchau!